Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Estendendo o rali do dia anterior que foi de quase 3% Com otimizo sobre as exportações recordes de petróleo dos Estados Unidos E sinais de que a redução dos temores de recessão Estão superando a preocupação com a baixa demanda na China Os preços do petróleo estão subindo Depois que a economia dos Estados Unidos se recuperou no último trimestre Disse Edward Moyer, analista de mercado da corretora Oanda Referindo-se aos fortes relatórios de lucros corporativos no último trimestre Embora tenha acrescentado que os ganhos do petróleo foram limitados Por uma visão de que uma desaceleração econômica permanece Bora falar como foram as outras commodities Vamos começar com a soja lá na Bolsa de Chicago Que terminou o dia nesta quinta-feira com preços mistos Perto da estabilidade, o famoso mercado de lado, zero a zero Como fator positivo, o mercado recebeu o impulso dos bons números Para exportações semanais americanas durante boa parte do dia Como negativo, a mudança de direção do dólar frente a outras moedas Já falei para vocês aqui, é o índice de dólar Revertendo para forte valorização No final do dia deu uma puxada Limitou o impacto positivo dos sinais de demanda aquecida A firmeza da moeda norte-americana serviu de pretexto Para um movimento de realização de lucros As exportações líquidas norte-americanas de soja Referente à temporada 22-23 Com início em 1º de setembro Ficaram em 1.26.400 toneladas Na semana encerrada no dia 20 de outubro A China liderou as exportações com 1.115.600 toneladas A análise esperava exportações entre 800.000 e 1,3 milhões de toneladas Então é 1.115.600 toneladas As informações foram divulgadas pelo USDA Então como fechou a soja O contrato em novembro Lá fora fechou com literalmente uma alta de 0,03% A 13,82, 1 quarto por bushel O contrato em janeiro fechou a 13,93, 1 meio por bushel Ganho de 0,03% E o milho Como foi o milho Também mercado extremamente de lado Leve queda O mercado foi pressionado pela força do dólar Frente a outras moedas E as vendas semanais líquidas norte-americanas Que ficaram abaixo do esperado As vendas líquidas norte-americanas de milho Para a safra 22-23 Que tem início dia 1º de setembro Ficaram em 264.000 toneladas Na semana encerrada em 20 de outubro A China liderou as compras com 157.800 toneladas A análise esperava exportações entre 300.000 e 650.000 toneladas Informações são do USDA E como fechou o milho lá na bolsa de Chicago O contrato em dezembro então Fechou com 6,82, 1 quarto por bushel Queda de 0,40% em relação ao dia anterior E o contrato março fechou a sessão a 6,87, 3 quartos por bushel Queda de 0,39% Bom, e como foi o milho lá na B3? Nesta quinta-feira, dia 27 Leve alta de 0,15% Negociada a R$ 86,42 a saca Janeiro subiu 0,16% Cotada a R$ 91,30 Na semana uma leve alta de 0,16% Mas a gente tem ainda o dia Como vai oscilar o milho nesta sexta A Comod recebeu suporte então Pelo atraso interanual de 5,8 pontos percentuais Do plantio da Argentina Conforme reportado nesta quinta-feira Pela bolsa de cereais de Buenos Aires Além disso, repercutiu a informação De que os embarques de milho pelo Porto de Santos Totalizaram 2,1 milhões de toneladas em setembro Alta de quase 84% Ante o mês de 2021 Entretanto, a valorização foi limitada Pelo recuo de 0,40% Do milho na bolsa de Chicago Para terminar então O gráfico do milho na B3 Me chamando a atenção Contrato novembro Os preços deram uma boa recuperada nos últimos dias Saindo da mínima de R$ 85,60 Para a máxima anteontem Na quarta-feira de R$ 86,50 E o que me chama a atenção É a média móvel de 20 dias Está lá nos R$ 86,80 Se romper a gente tem resistências Nos R$ 88,00 e R$ 88,50 Essa é bem forte, tá? Se romper acredito que volta lá para a casa dos R$ 90,00 E o suporte é a mínima da terça-feira Dia 25 Que foi de R$ 85,50 Boa sexta-feira a todos Abraços a todos E vai commodities Paracatu Rural Volta já O programa Paracatu Rural hoje É o programa mais procurado Pelos empresários do agronegócio Para poder colocar propaganda Então se você é empresário rural Se você é dono de uma empresa rural Empresa que vende alguma coisa rural Defensivo, sei lá, ração Produtos da roça Pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural Que o seu programa vai ser A sua marca Ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro Então, pessoal que tem internet na roça Assiste o Paracatu Rural no YouTube E aqueles que não tem internet Tem o rádio Ouve o programa Paracatu Rural Tá bom? Então, você que é empresário rural aí Põe sua propaganda aí Que você não vai estar perdendo não Viu, pessoal? Cotações Com fechamento em 27 de outubro de 2022 Dólar, R$ 5,3404 Soja, 60 quilos no Porto Paranaguá R$ 186,46 Arroba do Algodão em São Paulo R$ 164,77 Milho e 60 quilos em São Paulo R$ 85,35 Trigo tonelada no Paraná R$ 28,66 Café arábica tipo 6 em São Paulo 60 quilos R$ 1,037,92 Suíno vivo Quilo em Minas R$ 7,50 Frango congelado Quilo em São Paulo R$ 7,99 Ovos granja Branco Extra Trinta dúzias no Ceasa Uberlândia Minas Gerais R$ 189,00 Nelore Oito a doze meses Mato Grosso do Sul R$ 2,446,03 Boi Gordo Arroba em São Paulo R$ 294,90 Arroba da Vaca Gorda Em Urucuia, Minas Gerais R$ 251,00 Valor de referência do leite padrão Entregue neste mês de outubro Será pago em novembro De acordo com o Conselete Minas R$ 2,23,86 Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É, 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 é facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9181, 0123 Bem fácil É muito bom porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É nós que vai estar assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é, senhor? Olá gente, antes de encerrar o nosso programa Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham Na sua plataforma favorita E é claro, a gente tem que pedir para você um imenso favor Compartilhe o link desta notícia Nas suas redes sociais, tá bom? Um imenso abraço a todos vocês que já fazem esse compartilhamento O nosso muito obrigado Você é um importante apoiador Fazendo isso Você apoia o Paracatu Rural desta forma, ok? Principalmente quem compartilha os links do nosso canal Youtube.com.br Quero deixar aqui também um grande abraço Para os nossos amigos da Pivô Máquinas Agrícolas Aqui em Paracatu e região Lembre-se então de curtir, comentar e compartilhar Nosso conteúdo nas suas redes sociais No nosso Youtube Deixa lá o seu comentário Dizendo de onde você é, tá bom? Seu Paracatu Rural fica por aqui Muito obrigado pela sua atenção Você planta e cuida Fique tranquilo Porque Deus dará o crescimento Para minha amada esposa Paula Um beijo E aquele que está acima de tudo e todos Te abençoe Em nome de Jesus Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural